Música E aí, mutantes, beleza? Eu sou o Shu, e hoje teremos mais reviews de peças da Iron Studios, na qual eu já tinha antes da criação do canal, que vai ser dos Batmans. Ambos da licença do Batman vs Superman, o Batman com seu uniforme normal, e a armadura que ele usa para combater o Superman no filme. Então, já faltou o like, compartilhe, inscreva-se para tudo aí, então roda a vinheta. Música 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 Aqui pelas embalagens, aqui né, mesmo estilo né, da linha do Batman vs Superman, aqui né, Batman, Batman, Armored Batman, aqui The Gotham Guardian, e ali The Dark Knight. Aqui né, o logo do filme né, com verniz localizado, e uma sombra do conceito da peça. Aqui do lado, mesma coisa né, uma lateral de um conceito, do protótipo da peça. Iron Studios aqui embaixo. Aqui atrás né, aeroestudos.com.br, aqui nessa daqui tá mais escura que a outra né, e do outro lado, a mesma coisa. Embaixo, também, bandeirinha do Brasil e tal. E aqui em cima, o Batman vs Superman. Ambos possuem display né, aqui com o velcro. Os display abertos aqui do caixa né, ali onde ficava o isopor com a peça. Aqui né, os dois possuem o símbolo do Batman. Um dos melhores símbolos do morcego do Batman né. Aqui né, e as fotos das peças. Agora sem enrolação, vamos, enfim, as bases. Que teve né, esse caso curioso aqui. Que além de né, uma do Batman com armadura vem com borrachinha e a outra não. É que né, dá pra ver claramente como risca sem borrachinhas. Mas né, aqui né, os adesivos das partes inferiores da base tem o mesmo né, de armoria de Batman. Então né, a Iron teve esse erro né, de colocar o mesmo adesivo nos dois. Que era pra ter um adesivo diferente né, no Batman sem armadura. E também teve em algum caso de algumas lojas, de trocar o adesivo né, pedir pra enviar um adesivo e tal. Eu não quis correr atrás não, porque é um detalhe meio besta. Mas, teve esse caso né. É, aqui né, esse daqui é o pino do Batman de armadura. E esse daqui, o 100 né. Então vamos aproveitar aqui pra também ver as partes inferiores dos Batmans. Que como dá pra ver, Iron não deixa de colocar minuciosos detalhes né. Aqui os espinhos, que dá pra ver claramente também no Batman Cavalier das Três. Os quadrinhos né, do Frank Miller, na qual foi baseado a armadura. E aqui também né. Agora vamos vê-las montadas em cada uma, em suas respectivas bases né. Os pinos né, na base e o edifício ali no pé. Como dá pra ver né, conferir com mais detalhes cada peça né. Como dá pra ver, ali na ponta da bota tem até detalhes em dourado. Esse uniforme cinza né, criado pelo figurinista né, Marco Wilkinson. Que veio até na CCXP, recentemente né, nos anos passados. Que fez né, esses figurinos bem remetendo ao... É, ao... Estilo né, de quadrinhos que foi feito também pelo Frank Miller né. No Cavalier das Trevas né. O uniforme cinza e tal, e também a armadura. Criado pra combater o Superman na história e tal. E também, não deixando de remeter a um Batman clássico né. De uniforme cinza e preto. Né, isso tirando né, aquelas pessoas né. Que cada um tem um... Um conceito de Batman né. Que marca mais a infância e tal. Tem gente que é acostumado né, com o Batman inteiro preto né. Com o Batman do Tim Burton. Do ano de 89. E quem lia quadrinhos também, do Batman, o Detectivesco né. Que era... Era azuicinhas e tal. Alguns também acostumados com o emblema amarelo. Como dá pra ver aqui também né. O cinto de utilidade né. Que foi adaptado pra um douradão né, bem desgastado né. Aqui no filme. Aqui né, também... Essas... Negócios feitos realmente de metal né. Além do cinto. Aqui também né, como se fosse um soco inglês né. Adaptado aqui na luva. Em dourado. Ele segura na luva né. Essa pose também eu gostei muito. São... Meus Batmans definitivos da coleção. Não trocaria eles por nada assim. Mesmo os Batmans mais recentes né. A versão do Esquadrão Suicida. E a versão da Liga da Justiça. Esses daqui ainda... São os mais legais na minha opinião. Não dá pra ver também o enrugamento né. Do... Do uniforme. Pintura né. Excelente. Textura aqui do morcego aqui no peito né. Aqui também... No... Nos quadrinhos né. Eu acho que foi o Frank Miller que colocou isso né. No Calor das Trevas. Que deu uma utilidade né. Pro símbolo. Que... É a parte mais resistente do uniforme né. E também a chamativa né. Mais chamativa pra... Os bandidos né. Quando forem atirar no Batman. Atirarem na parte mais resistente. Tanto que também é referenciado também no jogo Batman Arkham Knight né. Quando... O próprio Cavalheiro de Arkham. Fala pros... Seus bandidos ficarem atentos né. Pra não atirarem justamente nesse morcego. Esse aqui né. Detalhe da capa em PVC né. Tem esse enrugamento. Esse... Tipo... Eu gostei bem... Muito do... Des detalhe aqui da capa né. Ser uma posição... É... Essa... Né. Essa posição aqui que... Enquanto a outra aí em tecido. Digamos dá pra malhar um pouco mais né. Mas essa pose aqui ficou... Favoreceu muito a peça. Aqui mais pro lado. Ele escura na... A luva. Vamos ver um pouquinho mais aqui da... Da máscara né. Que também... A Iron fez uma das melhores redesculpts aqui né. Por mais que não seja um rosto inteiro né. Seja só o queixo aqui do Ben Affleck. Mas fizeram muito bem feito aqui. Justamente nas primeiras peças né. Que elas fizeram... Conseguiram licenças de filmes. Do DCU né. Aqui também o olho. Dá pra ver ali e tal. Dá pra ver mais ou menos... Digamos uma maquiagem ali dos olhos né. Em volta dos olhos. Que tem no filme né. Mas foca. É difícil. Detalhe de uma... Uma... Barba mal feita e tal. A Iron caprichou bastante. As orelhas mais curtas né. Do morcego. Essa capa aqui também né. Que é um show a parte. Essa peça é perfeita cara. Não tem o que reclamar. E aqui então vamos agora pro Batman de armadura. Que nossa. É muito detalhe. Tem uns arranhados né. Do combate com o Superman. Essa capa aqui né. Que é toda manchada. É toda desgastada. Nas pontas. Não só. Não só nas pontas né. Ela né. Fizeram uma... Outro Batman de armadura né. Da mesma licença. Ele segura na lança. E... Com a máscara quebrada né. Tanto que a capa é até maior né. E mais maleável. Mas... O daqui. É perfeito. É... É muito boa. Já pra essa peça mesmo em si. Vamos também né. Aqui que a Iron também. Toma bastante cuidado. Na parte de trás né. Ali os cintos de utilidades e tal. Os arranhados. Tanto que também tem né. O uniforme cinza por baixo dessa armadura né. Não é... Não é a pura armadura né. Com... Não faz contato direto né. Com o corpo e tal. Tem né. Os ajustes ali. Esses espinhos. Essa pintura também. Isso também é um cinto de utilidades né. Que é mais douradão em comparação ao outro. Bem mais novo né. Um douradão mais novo assim. Aqui o detalhe da... Da mão. Isso aqui é um pouco mais malhável né. Esse... Negócio aqui. Passando pelo... Pelo dorso aqui pelo... Aqui né. O detalhe do... Do pescoço né. Que dá pra ver que é um... Negócio bem mais malhável. Justamente pra poder mexer o pescoço né. Aqui dá pra ver né. O uniforme cinza por baixo e tal. Tchau. 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 Peça rica em detalhes. Esse capacete. Esse capacete. Nossa. Ele é muito... Muito foda. Aqui os olhos né. Aqui no filme é... Eles brilham e tal. Tão aqui por fazer um olho branco. Que combinou... Que pra mim funciona... Funciona perfeitamente. Olha o queixo né. Olha o queixo né. Olha o queixo né. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL